Ninguém me conhece. Ricardo Arioli, estamos aqui na Argentina com o grupo da Famato Senaraca, da Universidade Federal aqui de Buenos Aires, o campus de Buenos Aires, e acabamos de ter algumas palestras bastante inspiradoras. Por exemplo, ficamos sabendo como funcionam os cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado da universidade. E uma coisa que chamou a atenção são as parcerias que eles têm com as empresas privadas, onde eles conseguem prestar consultorias e criar um ambiente bem positivo para que os alunos possam realmente fazer a diferença depois que finalizam os seus cursos de pós-graduação. A outra fantástica sobre a produção de soja aqui na Argentina, com o professor Henrique, que é o presidente da Novitas, é uma empresa que faz acompanhamento de mercado, assim como a Safras de Mercado, que nos ajudou a organizar esta agenda aqui na Argentina. Fantástico, olha, eu acho que nada como ouvir de uma pessoa que está acompanhando o mercado aqui local quais são as projeções para o seu país. A gente valoriza muitas vezes as projeções que se fazem, mas de gente que não mora no país. E quando a gente vem aqui, tem uma oportunidade dessas de ouvir de uma pessoa que mora aqui, que está dia a dia convivendo com o mercado da soja, quais serão os principais desafios da soja dos argentinos, vimos que as coisas, apesar do baixo custo de produção que eles têm aqui na soja, porque não usam adubo, a questão da logística das fazendas muito próximas aos portos, mas eles têm muitos problemas aqui e que provavelmente a área de soja vai diminuir na Safra 15 e 16, apesar do bom ambiente que temos no mercado mundial. Então, acho que vale a pena, são coisas como essas que valem a pena nessas viagens que a FAMATO e o Senar organizam.